A função g pode ser considerada como uma versão transformada, uma versão dilatada ou contraída, de f de x igual ao valor absoluto de x. Qual é a expressão algébrica de g de x? Então, podem ver que f de x é igual ao valor absoluto de x, representado a azul. E g de x não parece apenas ter sofrido dilatação ou contração, mas está também voltada para baixo, em relação ao eixo do x. E, como habitualmente, parem o vídeo e vejam se conseguem descobrir a equação de g de x. Muito bem, agora vamos trabalhar nisto juntos. Podemos fazer isto de duas formas. Podemos começar por tentar fazer a reflexão de f de x e depois efetuar a dilatação ou contração. Ou podemos começar pela dilatação ou contração e depois tentar fazer a reflexão. Vamos efetuar primeiro a reflexão. Então, vamos supor que temos uma função que se parece com isto. É, precisamente, f de x, mas refletida em relação ao eixo do x. Para todos os valores de x, qualquer que seja o y que antes tínhamos, agora vamos obter o simétrico disso. Então, este seria o gráfico. Vou chamar a isto y igual a menos o valor absoluto de x. Qualquer que seja o valor absoluto de x que tínhamos obtido antes, agora vamos obter o seu simétrico, ou o oposto a ele em relação ao eixo do x. Então, estamos mais perto da definição de g de x. Aqui, a chave é como efetuar a dilatação ou contração apropriada desta função a verde. Vamos pensar no que é que está a acontecer. Nesta função a verde, quando x é igual a 1, a função é igual a menos 1. Mas nós queremos que ela seja o mesmo que g. queremos que seja igual a menos 4. Então, na realidade, é 4 vezes este valor. Para um dado x, pelo menos para x igual a 1, g vai dar-me um valor 4 vezes o valor que a função verde me dá. Isto não é verdade apenas para os valores de x positivos. Também é verdadeiro para valores de x negativos. Conseguem ver isso aqui? Quando x é igual a menos 1, a minha função verde é menos 1. Mas g é menos 4. Então, obtenho 4 vezes o valor de x. Obtenho 4 vezes este valor negativo. Sendo assim, vai ser ainda mais negativo. Então, o que podem ver, para ir da verde para g, temos de multiplicar isto aqui por 4. Então, basicamente, ocorre uma dilatação vertical para baixo. Neste caso, poderíamos dizer que g de x é igual a, não é o valor absoluto de x, é menos 4 vezes o valor absoluto de x. E poderiam ter feito isto de outra forma. Poderiam dizer, vamos começar pela dilatação ou contração de f. E dizemos, muito bem, antes de aplicarmos a reflexão, se o fizéssemos antes de aplicar a reflexão de g, iria ter este aspecto. Isto aqui parece 4 vezes f de x. Poderíamos escrever isto como y é igual a 4 vezes f de x. Ou poderíamos dizer que y é igual a 4 vezes o valor absoluto de x. Qualquer que seja o valor positivo que tenhamos obtido antes, vamos agora obter o valor simétrico. Isto fará com que ocorra uma reflexão e vamos obter g, que é exatamente o que já tínhamos obtido.